A CIDADE NO BRASIL 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 Seria preciso radiação para colocá-la em estado explosivo Não, 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 não Oi, por favor, alguém me tira daqui, oi Karen, você tem que me ajudar com essa tranca de tempo Agora baixa a voltagem e tenta Tentativa sem sucesso Vamos ter que tentar todas as sequências Ben, Peter, vamos nos atrasar, anda, vamos? Tá, já vou, já vou Testando combinação 247 Deus geaf, Deus geaf Deus geaf Deus geaf Obrigado.